Boa noite a todos O meu redão que pegaste na minha mão No final do verão e me levaste a jantar Ficaste com o meu coração e como numa canção Ficaste no boalha Ali, eu soube que quero amor para a vida toda Quero ir contigo para a vida toda Quero um amor para a vida toda Ali, eu soube que quero amor para a vida toda Quero ir contigo para a vida toda Quero um amor para a vida toda Quando ele ficar maior e quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao promenor E que era o meu desejo profundo Que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa E te dei a boa nova E o que já era bom pegou asas E eu soube de caras que era para a vida toda Ali, eu soube que quero amor para a vida toda Quero ir contigo para a vida toda Quero ir contigo para a vida toda Ali, eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele sair e tiver a sua mulher E já poder dividir o teto Vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser E tomar conta dos nossos netos Um dia já velhinhos cansados Sempre lado a lado ele vai poder contar Que os pais se deram sempre casados E ter-nos namorados e vieram provar Que ali disseram-nos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Era um amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo para a vida toda Era um amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Era um amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Era um amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda